Nunca me tinha acontecido um livro tirar-me o ar, mas este tirou mesmo. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre uma das obras mais fantásticas que eu já li este ano. Estou a falar do Apeneia da Tânia Ganha. É um livro fenomenal. Primeiro que tudo eu quero agradecer às meninas que leram comigo, eu não vou enumerá-las porque éramos um grupo muito grande e tenho medo de me esquecer de alguém, mas vocês sabem quem são. E muito obrigada pela companhia, porque este livro é um livro que realmente dá apeneia, mas dá apeneia ao leitor. É um livro brutal. São cerca de 700 páginas em que eu acho que o leitor só respira no fim. Eu não consegui ler este livro de seguida. Este livro é um livro fortíssimo. É um livro que está fabulosamente bem escrito para Tânia Ganha. Muitos parabéns para Tânia. É um livro que tira a respiração a qualquer um. Eu não queria contar muito sobre este livro, mas posso-vos dizer que a personagem principal é a Adriana. É uma mulher jovem, mãe de uma criança pequena, que resolve separar-se do marido. O marido é um stocker, é um perseguidor. É aqueles homens que não conseguem perceber que a mulher quando diz não, é não. E vai fazer-lhe a vida negra. Vai tocar-lhe no ponto mais sensível, que é a guarda do filho. E a partir daí começa o inferno. Começa uma apeneia para ela e começa uma apeneia para o leitor. É impressionante a forma como alguém, e eu acredito, a Tânia diz isso no final, eu acredito que seja baseado em factos verídicos, é impressionante como é que alguém que consegue pôr à frente a sua vontade de posse em vez do amor por um filho, ou em vez até de um amor por uma mulher. Amar é respeitar o outro, amar é libertar o outro quando ele quer ser libertado. E portanto eu tenho alguma dificuldade em perceber pessoas que acham que os outros, aqueles que vivem ao seu lado, são propriedade sua e que portanto têm que fazer aquilo que eles querem. Foi um livro muito duro, foi um livro que eu não conseguia ler a direito como disse, ainda bem que li com as meninas assim 20 páginas por dia, porque era um livro que realmente machuca por dentro. Eu tenho perfeita noção de que esta história é a história de qualquer mulher que vive, da minha vizinha do lado, poderia ser a minha, noutras circunstâncias, porque as circunstâncias da vida nós nunca sabemos, e realmente esta Adriana é alguém que sofre por ter amado e sofre porque salva guardar o amor da sua vida que é o filho. Eu, como disse, não vos quero contar nada, porque acho que este livro ganha em não se saber muito, mas este livro, eu tinha que vir falar deste livro porque aquilo que eu vos quero dizer essencialmente é este livro tem que ser lido, pode ser lido como eu, devagarinho, demorar algum tempo, mas tem que ser lido. É um livro que não pode ficar nas partilheiras das livrarias, é um livro que tem que ir para a casa de alguém e ser lido, porque estas mulheres merecem isto. Há só um aspecto que eu vou revelar porque me incomodou profundamente, que é a lentidão da nossa justiça. Esta lentidão que faz com que o desespero se instale, esta lentidão que faz com que a apneia se instale, e muitas vezes até a forma menos cuidada com que se olha para estes casos. Eu percebo que a justiça tem muitos processos, eu percebo que o tempo também não é muito, e que, portanto, as coisas às vezes não são como quem lá está gostaria que fosse, mas a verdade é que não me parece que tenha que se manter assim. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro, para mim, também é um alerta para que a justiça seja mais célere, para que a justiça seja mais rápida, para que as mulheres não tenham que viver. E eu falo das mulheres porque o caso é sobre uma mulher, a Adriana, e como nós sabemos estatisticamente, a maior parte são mulheres, mas, como eu estava a dizer, para que estas mulheres não tenham que sofrer da apneia durante anos. É um livro fabuloso, é um livro de cinco estrelas, porque não há seis, é dos melhores livros que eu li este ano, é dos melhores livros nacionais que eu li este ano. E, portanto, nesse ponto de vista, é mais uma mais-valia. A Tânia é nossa, é portuguesa, e está a escrever brilhantemente, e merece que lhe deem uma oportunidade com este apneia, que é um livro que nos deixa definitivamente sem ar. Pronto, não vos quero contar mais nada, não vos quero dizer mais nada, quero vos deixar só com esta última palavra de leiam este livro. É sofrido, é doloroso, é fisicamente doloroso, parece que vem, que a dor se instala, parece que conforme as palavras vêm, nós vamos germinando essa dor por dentro, mas é um livro que toda a gente tem que ler, para que daqui para a frente não apareçam Adrianas, não haja crianças, não tínhamos crianças como este rapaz, a sofrer o que este rapaz sofreu, para que, no fundo, sejamos todos melhores. E pronto, aqui fica a minha opinião, digam se leram, digam se vão ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.